oi GORIZADA TUDO TRANQUILO PEDRO DE NOVO aqui para mais um vídeo na casa do alim galera vamos atualizar algumas coisas aqui no canal ok mas porém deixa eu avisá-los que estou cumprindo a minha promessa que fazer vídeos aleatórios até a minha mesa chegar que por sinal não chegou Isso é um dos problemas Que eu estou passando Neste ano de 2016 Para 2017 Mas esse problema eu arrastei De 2016, tá foda Mas vamos atualizar o setup Então Como vocês podem ver, eu estou sentado em uma cadeira Acolchoadinha Confortável Que gira E um pedestalzinho aqui No meu microfone, que inclusive estou usando o meu Arcano Black Finalmente consigo usar o meu condensador aqui nos vlogs Estava usando o meu headset, por sinal E agora estou usando o meu condensador Ou seja, a cadeira E o pedestal chegaram E eu consegui atualizar o setup Neste dia 28 Neste dia 28, ok Infelizmente a minha mesa não chegou ainda, isso é um problema Parece que eles vão Redefinir o prazo de entrega Chegou lá para eles que a mesa está atrasada De tanto eu reclamar E cara É foda É foda, cara É foda Eu não sei nem o que dizer Nem vamos falar dessa mesa aqui Nem vamos falar dessa mesa aqui Vamos continuar aqui com nossos vlogs Sai hoje também Para comprar algumas coisas Quando a gente sai para comprar algumas coisas A gente acaba encontrando Até coisas que a gente não queria comprar Tá ok E eu vou mostrar para vocês aqui Uma parada Uma parada Quem é essa pessoa? Hum? Esta é a L com 19 anos Cara, eu encontrei a edição Número... 227 Eu não assino a Playstation A revista Playstation Então eu não sei se isso aqui É a última edição O fato é que me surpreendeu Me chamou a atenção eu comprar E eu gosto muito da revista Playstation Eu gosto muito de revistas do Xbox One Do Nintendo Eu gosto de revistas de videogame Cara, gibis, mangás Inclusive eu ganhei o mangá Do Cavaleiro dos Odigos Muito legal A gente fala A respeito dele mais pra frente Enfim O que me chamou a atenção É que tem um pôster Cara Do The Last of Us Parte 2 Cara Mas a edição, cara Em si Se você quiser saber o que tem nela Ela vai falar basicamente Do futuro do Playstation 4 A partir Do ano de 2017 Falando de vários lançamentos Que vão ter Origin Zero Dawn God of War The Last of Us Parte 2 Né Resident Evil 7 Que já lançaram Ele é multiplataforma Mas ele saiu do Playstation 4 Né Olha aqui com essa capa Que maneiro Com As casas A casinha lá Dos Dos Bakers Famíliazinha escrota Enfim Vou mostrar pra vocês Algumas coisas bem legais Aqui Olha aqui Você pode escolher Entre O Dead Stranding Que é o O jogo aqui Do Do Mestre Kojima Né Ou você pode Né Optar Né Pelo pôster Do The Last of Us Cara Aqui só aparece a L Porque O Joel O nosso amigão Tá do outro lado Opa Assim que você tira Você une Né Os dois pôster Ok Talvez eu bote ele ali Onde tá aqui O meu pôster do GTA Não sei Ele vai ficar certinho Assim ó Bem naquele cantinho Lá sim Onde que tá Aqui Ok Tem uma página Nessa revista Que é muito maneira Aliás Essa revista Tá bem Tá bem boa Nessa edição aqui Olha aqui o artigo Do Orgão Zero Da aula Cara Esse jogo Eu acho que vai ter No canal Esse jogo Eu tô muito afim É um jogo assim Bem no meu estilo Mesmo Terceira pessoa Cara Eu Adoro muito O artigo sobre Sobre a DLC Do Uncharted Né Que vai sair Tá bem legal também Deixa eu ver aqui também Ah Aqui também Esse artigo aqui Cara Ó Tá valendo muito a pena Cara Basicamente Eles falam Nesse artigo Que o pessoal A maioria do pessoal Não queria uma continuação De The Last of Us Só que acabou Que Saiu a continuação Todo mundo achava Que The Last of Us Tava bom daquele jeito Só que A Naughty Dog Não achava Ela gostaria De fazer Uma continuação E é o que ela vai fazer E eu tô muito feliz por isso Chorem aqueles que não querem Só lamento Deixa eu ver O que eu queria mostrar Pra vocês também Aqui ó O artigo sobre Resident Evil Né Vocês podem ver aqui Como é que tá o Jack Ó Olha aqui Desenhadinho ó Deixa eu chegar pertinho aqui É isso que eu quero falar também Tem uma página Nessa revista Que é muito maneira Cara Que é o nosso personagens Favorito Olha Pera aí Antes de mais nada Olha aqui Olha aqui Ó o monstrão Um artigo sobre o monstrão Ó o barbão Parecido com o meu Aqui ó Ó Enfim Vamos lá Neo também né Jogão aqui ó Que vai sair também Pro Playstation 4 né Ele é do Playstation 4 né Exclusivo Quero mostrar pra vocês aqui Uma página que cara Tá muito legal Cara Eles fizeram cara Todos os personagens Que a gente gosta cara Em ilustração Em desenho cara Se liga nos caras Olha bem cara Olha ali o monstrão Olha o monstrão aqui ó A gente liga Olha o Crush ali ó Olha o Jack aqui na frente Que tá liderando Olha o Sonic lá O Sonic já teve desenhos animados Então ele não muda muito Tá Aqui a meninazinha Que acho que é do Gravity Falls Ó Se liga Ó o Ordon Era lá em cima A gurazinha ó Tem alguns personagens Que eu não me lembro De primeira cara Só que tem assim ó Pena que não é um pôster Cara É apenas São duas folhas né Então não tem como Eu arrancar isso aqui O futuro do Playstation 4 Prevemos jogos incríveis Rodando no seu console No brilhante futuro Do Playstation 4 Conheça as maiores apostas Para este ano E além Como eu falei pra vocês A revista fala Do futuro do Playstation 4 Em 2017 Então galera ó Fica a dica de leitura Para os gamers Uh Edição 227 Da Playstation Uh Feito Galera Outra coisa Eu consegui Uma barbadinha Cara Eu consegui The Evil Within A 60 reais Você sabe que esse jogo Não é barato Apesar de ser assim Entre aspas antigo Ele não é barato Eu já encontrei lá Em sites Assim na internet O jogo até por 200 reais Cara Eu me apavorei O fato é que eu consegui Ele por 60 reais Tá Vou pegar ele semana que vem Com um Com um rapaz Que me vendeu E será Que é legal Termos gameplays De The Evil Within No canal Cara O que vocês acham Vai ser um show de horror Uma matança Porque diz Que esse jogo é muito difícil Você precisa se concentrar Muito Para poder jogar esse jogo Tem pouca munição Ok Tem que usar o stealth E tem que ter muita paciência Cara Ok Porque a jogabilidade As vezes ela dá uma travada E não ajuda muito Então isso Eu garanto para vocês Que vai ser um show de horror Caso eu bote Algumas gameplays Aqui no canal Talvez eu bote Enfim E tem É um survive horror De raiz Cara De raiz O bagulho é fodido Cara Muito fodido E tem Puzzles Pouca munição Como eu já falei E stealth Talvez eu traga ele aqui Para o canal Eu tenho muita vontade De trazer mesmo Galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Eu estou cumprindo A minha promessa Aqui de Fazer vídeos aleatórios Cara Tem uma mosca Fita da puta Aqui voando Aqui no game room Cara Eu vou cumprir Minha promessa Aqui de Postar vídeos aleatórios Até a chegada Da minha mesa Pelo amor de Deus Ela precisa chegar Semana Para me montar Ah Também é legal Antes de encerrar o vídeo Quero explicar para vocês Que eu quero fazer Um vídeozinho diferente Quando eu for montar a mesa Eu quero pegar meu computador Ligar a câmera E deixar filmando Eu montar Aí depois que eu terminar de montar Eu edito ela Acelerando o processo Porque se Não vai dar um vídeo muito longo Vai dar umas duas ou três horas De vídeo Então obviamente Eu vou ter que editar ele Acelerando ele Parte por parte Da montagem da mesa Vai ser bem assim Vai ser interessante No mínimo interessante Porque eu não sei montar móveis Enfim gurizada Vamos encerrar por aqui Promessa é dívida Eu cumpri O vlog está no ar A partir de terça-feira Ok Está indo no ar hoje Terça-feira Mas hoje não é terça Hoje é dia 29 Ok Vamos lá Enfim gurizada Se você gostou do vídeo Não esqueça Deixar aquele like Não é inscrito Se inscreve aí galera Para receber todos os vídeos Do canal Se gostou mais ainda Favorite o vídeo Porque isso ajuda muito Na divulgação do mesmo Fica até o canal E até a próxima Falou